O União é o orgulho desta cidade Por ti não paramos de cantar Não há nada neste mundo para nos dar mais orgulho Homem coração, todos juntos para ti Vamos União, com a bandeira na mão Todos juntos para cantar União é o orgulho desta cidade União é o orgulho desta cidade Por ti não paramos de cantar Não há nada neste mundo para nos dar mais orgulho Homem coração, só cantamos para ti, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé Só cantamos para ti, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé, Leir e Olé Leir e Olé, Leir e Olé, Leir e Olé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL